Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia Que só brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão Que deixou acontecer Nos encontramos à noite Passeamos por aí Um lugar escondido Outro beijo me pediu Lua de prata no céu Brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava Minha voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós Hoje à noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje à noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Onde está meu amor Onde está minha vez Eu estou sem ela Eu tô sem ela